Domingo nosso programa está imperdível, com muitas atrações, cantores românticos, nosso balé, você não pode perder, confira nossas atrações. Ivan Peter, Nina Barbosa, Valnício Silva, Cícero Maxi, Braguinha, Adonis Ribeiro, Rai Santos, Beth Nascimento, Felipe Martins e Renato Black. Tudo aqui na nossa TV, Metrópole Canal 16.1, o programa da família cearense.